Daqui agora a justiça vai manter esse sujeito, um criminoso, quanto mais preso por mais tempo ou ele vai ser beneficiado novamente com um semiaberto aqui, um habeas corpus ali. A gente vai continuar acompanhando. E moradores de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, denunciam o abandono de uma base da polícia militar. Enquanto isso, a criminalidade só aumenta no bairro. Essa base do programa Bairro Presente em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, foi inaugurada há menos de seis meses. Mas já parece abandonada. O programa surgiu em junho do ano passado, com a ideia de criar uma política de proximidade entre moradores e policiais. Mas quem mora aqui não notou diferença. Pelo contrário. O que está faltando é segurança. Vem a dupla de moto e rouba, para, rouba celular. Não, não saia da rotina. Porque não tem segurança. Os dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados essa semana, comprovam o aumento da criminalidade aqui na região. Os furtos a celulares tiveram um aumento de 92%, se comparado julho desse ano, ao mesmo mês do ano passado. Já os roubos a veículos cresceram 78% nesse mesmo período. Essa câmera de segurança gravou a abordagem do criminoso, que rende uma família inteira e leva o carro. Esse outro vídeo mostra um assalto a um casal. Dois bandidos estão em uma moto e as vítimas em outra. Elas são rendidas e a moto é levada. Os moradores denunciam que o policiamento só acontece na área comercial do bairro. E que na parte residencial, onde geralmente os assaltos acontecem, é difícil ver a presença da polícia. Nossa equipe de reportagem percorreu o bairro por cerca de três horas nesta quinta-feira. E somente na última meia hora, vimos uma ronda sendo feita. As patrulhas paradas em determinados lugares estão mexendo em celular e não estão vendo nada. Então, não adianta. É, tem muito policial mexendo no WhatsApp mesmo, não é só em Marechal Hermes não. Olha só, em nota, a Polícia Militar afirmou que, como o programa Bairro Presente tem por objetivo o policiamento de proximidade, as equipes atuam de forma dinâmica, passando por vários pontos de Marechal Hermes. A PM informou ainda que as bases físicas são pontos de apoio do projeto, onde policiais ficam em períodos programados.